Um dos aspectos mais controvertidos do fenômeno UFO é, sem dúvida, o dos contatos com tripulações de objetos voadores não identificados, conhecidos como contatos imediatos de terceiro, quarto e quinto graus. Desde o início da chamada Era Moderna dos Discos Voadores, numerosos casos têm sido estudados pelos mais diversos pesquisadores do tema, sendo grande parcela desses contatos descartados por não resistirem a uma análise criteriosa. No entanto, o fenômeno da abdução passou a ser considerado um dos principais assuntos tratados pela ufologia, principalmente os relatos de experiências sexuais entre seres humanos e alienígenas. Em casos como esses, onde fatos extraordinários acontecem, pela sinceridade das testemunhas e pelas evidências dos fatos, que somente afetam as convicções individuais daqueles que participaram por vontade própria ou não das experiências, é possível saber com o que estamos lidando. Vista pelo leigo, a questão pode ser resumida para o campo de meros atos sexuais a bordo de ufos. Para os especialistas, no entanto, estamos lidando com experiências sofisticadas em que aliens buscam intercurso com humanos por razões científicas e genéticas. Seja como for, esses casos eram muito mais raros até meados dos anos 50. Quando então começaram a surgir as histórias? A hipótese de que certos seres humanos têm relações sexuais com alienígenas é tão extraordinária e sem sustentação que uma explicação cética é inevitável. As pesquisas nessa área ainda estão engatinhando. Por agora, enquanto consideramos essas afirmações extremamente experimentais, não temos ainda qualquer tipo de explicação para tal, pois devemos pelo menos entender os limites dos nossos conhecimentos e assim aguardar por maiores detalhes. Eu sou Sidney Góes e você está no placebo. Vem comigo que no caminho eu te explico. Vem comigo que no caminho eu te explico. Desde a primeira vez que os extraterrestres apareceram na ficção popular, havia algo neles que era difícil ignorar. Na verdade, alguns pareciam fretar com os humanos que encontraram. Desde o primeiro encontro entre humanos e extraterrestres, houve uma forte tendência oculta de libido permeando a história e isso ainda ocorre hoje em dia. As legiões de abduzidos estão repletos de pessoas que alegam ter transado com extraterrestre. Pessoas como essas. Essa é Pamela Stoneblock, que disse ter um amante extraterrestre. E esse relacionamento entre espécies durou um ano, apesar do fato que ele não era atraente. E essa é Alice Robert, sua criança híbrida humana e extraterrestre está sendo criada no mundo extraterrestre. David Huggs até se apaixonou por algo de outra galáxia. Tudo isso soa inacreditável, e talvez seja, mas milhares de pessoas alegam ter tido encontros sexuais com extraterrestres. Alguns prazerosos, outros terríveis. Mas se isso está acontecendo, dá margem a muitas perguntas. Como eles fazem? É divertido? Se não é, por que as pessoas inventariam ou acreditariam nisso? Quando começou todo esse romance intergaláctico? A primeira história de sexo entre humanos e extraterrestres chegou às ondas sonoras há 50 anos, um relato que abalaria os Estados Unidos. Aconteceu aqui, em New Hampshire, uma cidadezinha sossegada no seu pé das montanhas. Qualquer um acharia que nada ocorre por aqui. Mas muita coisa aconteceu quando dois moradores resolveram viajar na noite de 19 de setembro de 1961. Tudo isso porque Beth e Barney Hill, segundo relataram depois, tiveram seu primeiro encontro imediato de caráter sexual com extraterrestre. Mas não foi uma experiência agradável. Seu relato conquistaria imaginação pública e serviria de modelo para muitas outras histórias similares. O romance longo e tórrido entre extraterrestres e humanos havia começado. Desde o nascimento da ficção científica, os extraterrestres foram retratados como meninos maus, estranhamente serutores ou demoníacos que gostavam de roubar nossas mulheres. E talvez seja verdade. Quem sabe os extraterrestres acham os humanos de fato sexualmente irresistíveis. 1961. Beth e Barney Hill sugeriram isso quando anunciaram o mundo que haviam sido incomodados por extraterrestres. A história dos Hill começou quando voltavam para a casa de carro. À noite, enquanto dirigiam, viram uma luz brilhante que os seguiu por quase 50 quilômetros. Barney relatou que viu um pequeno grupo de vultos no leme de um disco voador. E um deles direcionou suas forças telepáticas contra ele. Após serem levados a bordo do OVNI, Beth e Barney disseram que entraram em coma profundo e, a princípio, não puderam se lembrar do que mais aconteceu. Mais tarde, recorreram à hipnose e todas as lembranças voltaram de repente. A cada sessão, mais e mais detalhes foram aparecendo, conforme Beth e Barney revelaram numa série famosa de entrevistas na TV realizadas na época. Sob hipnose, Barney descreveu como os extraterrestres o arrastaram à bordo da espaçonave e demonstraram interesse incomum pelos seus genitais. Enquanto isso, outros extraterrestres voltavam sua atenção para Beth, que logo foi despida. Após examinar a sua forma desnuda, os extraterrestres fizeram o exame interno completo e ficou muito pior. Aparentemente, os extraterrestres usam uniformes e bonés. Até então, a maioria das histórias sobre encontros com os extraterrestres só haviam mencionado luzes brilhantes e naves rotupiantes. A de Beth e Barney foram mais além. Mas, o que de fato aconteceu? Uma possibilidade é que Beth e Barney visavam proveito pessoal. Eles apreciavam a atenção da mídia. Ou estariam sofrendo de algum tipo de psicose. Talvez haja uma explicação mais simples. Quando visitaram o psiquiatra, o doutor Ben Simon, ele concluiu que tudo não passou de um pesadelo. Mas se o primeiro encontro sexual com extraterrestres foi só um grande pesadelo, o que mais poderia explicar os milhares de casos similares que surgiram desde então? A alegação de Beth e Barney Hill de que os extraterrestres os examinaram sexualmente foi só o começo de tudo. Por que os extraterrestres se dariam o trabalho de vir aqui no planeta Terra? Seria por causa dos minerais? Água? Curiosidade? Talvez haja uma coisa que os extraterrestres não consigam obter em nenhum outro lugar do universo. Será que os extraterrestres viajaram meio mundo através do espaço ilimitado porque sentem atração pelos humanos? Talvez queiram transar conosco?